1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 12 15 15 15 15 15 15 16 15 16 Se você bazar, meu mundo desaba, fico male, male, male Oi, Giovanni! Oi, é bom? Caio! Tomei, Tomei! 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 Tudo bem? Tomei! 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 Alô amor! Tudo bem? Acabei de chegar na namorada de baixo do meu prédio! Gostei muito do passeio! Tencem saudades futuro! Que? Sim! Amor Amor! Você sabe o que está a falar você? É o Johnny! É o Johnny! Eu sabia, amor, eu sabia! Não, amor, é que eu estava a brincar contigo! Não, era uma brincadeira! Sim! Sim, baby, eu te amo muito, eu sabia! Oh, você é meu amor, é que eu não me amo! Eu já sabia, amor, eu já sabia! Eu estava a brincar contigo, bem! Eu amo uma brincadeira! Tu sabe, a gente não se ama pela distância! Valeu, amor, eu não sei! Eu não queria brincar, tá bem! Yeah, tá bem, amor! Eu vou brincar, sim! Você é fome mesmo, também não mexe bem! Você é meu amor, me ama! A tanta distância eu não conheço! Dá meu amor porque eu fumei caro! Todos os cornuta andai juntos! 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 Amor! 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 Amor!